Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Cuba. Nesta segunda-feira, ela participou, ao lado do presidente cubano Raul Castro, da cerimônia de inauguração do Porto de Mariel. O Porto de Mariel fica a cerca de 50 quilômetros de Havana, capital de Cuba. A obra é executada pela construtora Odebrecht, com financiamento de 682 milhões de dólares do BNDES, 80% do valor total. O Porto de Mariel dará a Cuba uma porta de saída marítima, com o objetivo de atrair investimentos estrangeiros e ampliar os negócios com o mercado brasileiro. Segundo informações do Itamaraty, o comércio entre o Brasil e Cuba aumentou quase sete vezes entre 2003 e 2013, passando de 92 milhões de dólares para 624 milhões de dólares. No ano passado, os principais produtos vendidos pelo Brasil à Cuba foram óleo de soja, arroz e milho. Durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil se orgulha de se associar à Cuba na construção do primeiro porto de contêineres do Caribe. A amizade que nos une, nutre-se de interesses comuns, identidade cultural, diálogo e cooperação. Esse porto que hoje inauguramos permanecerá como símbolo dessa amizade duradoura. Durante a inauguração do porto de Mariel, Dilma Rousseff destacou a parceria entre Brasil e Cuba. Senhoras e senhores, é com grande alegria que venho a Cuba pela segunda vez como presidenta do Brasil. Laços profundos unem nossos países. Um sentimento de amizade aproxima nossas sociedades. O Brasil acredita e aposta no potencial humano e econômico de Cuba. Mesmo submetido a um injusto embargo econômico, Cuba gera um dos três maiores volumes de comércio do Caribe. Desempenho que aumentará substancialmente com a entrada em funcionamento do porto e da zona especial de desenvolvimento de Mariel. O Brasil orgulha-se por associar-se a Cuba neste que é o primeiro porto terminal de contêineres do Caribe, com capacidade para integrar-se à cadeia logística interoceânica. Poderá receber embarcações super pós-Panamax e terá um calado de 18 metros, movimentando uma carga de cerca de um milhão de contêineres. O acesso rodoviário ao porto está concluído e o acesso ferroviário em fase de construção. Nós financiamos por meio do BNDES, nesta primeira etapa, 802 milhões de dólares em bens e serviços e envolvemos, neste processo, cerca de 400 empresas brasileiras. Na segunda etapa, vamos financiar 290 milhões de dólares para a implantação da zona especial de desenvolvimento de Mariel, que se tornará peça-chave na promoção do desenvolvimento econômico cubano. Várias empresas brasileiras têm manifestado grande interesse em instalar-se na zona especial. E, neste momento, estamos organizando uma missão empresarial para Cuba. O Brasil quer tornar-se parceiro econômico de primeira ordem para Cuba. Acreditamos que uma maneira de estimular essa parceria é aumentar o fluxo bilateral de comércio. São grandes as possibilidades de desenvolvimento industrial conjunto. Por exemplo, nos setores de equipamentos para a saúde e de medicamentos. Vacinas, nos quais a tecnologia de ponta é dominada por Cuba. Queridas amigas e caros amigos, o ano de 2013 foi muito especial para a parceria Brasil-Cuba. O estabelecimento do voo semanal da Cubana de Aviação entre São Paulo e Havana irá estimular o turismo e os negócios entre nossos povos. Quero também aproveitar esta oportunidade para agradecer de público ao governo e ao povo cubano pela enorme contribuição ao sistema brasileiro de saúde por meio do programa Mais Médicos. A participação dos médicos cubanos é amplamente aprovada pelo povo brasileiro e é uma prova efetiva do espírito de solidariedade e cooperação que preside a relação entre os nossos países. O ano de 2013 também foi muito especial para a integração regional. A realização da cúpula da CELAC em Havana evidencia a importância de Cuba no processo de integração latino-americano e caribenho. Somente com Cuba, nossa região estará completa. Senhoras e senhores, querido presidente Raul, a amizade que nos une, nutre-se de interesses comuns, identidade cultural, diálogo e cooperação. Esse porto que hoje inauguramos permanecerá como símbolo dessa amizade duradoura. Muito obrigado a todos. Depois da inauguração do Porto de Mariel, a presidenta Dilma Rousseff participou de reunião com o presidente de Cuba, Raul Castro. Dilma Rousseff foi recebida pela guarda de honra do governo cubano no Palácio da Revolução e apresentou ao presidente Raul Castro a delegação brasileira. Dilma e a comitiva presidencial foram guiados pelo presidente cubano para conhecerem o Palácio. Depois, Dilma teve encontro reservado com o Raul Castro na pauta Cooperação Bilateral. E nesta terça-feira, a presidenta Dilma participa da segunda cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. Em dezembro de 2013, a CELAC completou dois anos de funcionamento. O organismo é o único que congrega todos os 33 países da América Latina e do Caribe em torno de uma agenda de diálogo político e cooperação. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.